A greve dos bancários já dura mais de uma semana em todo o estado. Propostas já foram feitas à classe que não aceitou. E segundo o diretor regional do Sindicato dos Bancários, Edson Galo, a greve continua por tempo indeterminado. E quem se sentir prejudicado deve procurar o PROCON. Sim, a greve continua por tempo indeterminado. A gente agora está em negociação com os bancos em São Paulo, com a FENABAN, mas até agora não saiu nenhuma proposta nova. Eles permanecem irredutíveis em querer dar um aumento menor que a inflação. E os bancários não aceitam. Quantas agências estão em greve? Agora no Tocantins são mais de 143 agências paradas, quase que a totalidade das agências. E no Brasil a greve continua cada vez mais forte. A proposta que eles fizeram vocês não aceitaram? Isso, nós já fizemos duas assembleias, os bancários não aceitam nada que seja menor do que o índice da inflação. Lembrar que os bancos foram o segmento da economia que mais teve lucro nesse país. Então os bancários não vão pagar esse pato. E a greve segue por tempo indeterminado? A greve segue por tempo indeterminado. Alguma recomendação para quem precisar dos atendimentos bancários? Que as pessoas continuem procurando os terminais de atendimento e a internet. E em caso de qualquer prejuízo, que procure o PROCON. Porque os bancos são responsáveis por qualquer prejuízo que o cliente venha a ter.